Boa tarde ao pessoal que nos acompanha aqui no Facebook da Liga Nacional de Futsal Eu sou Ulisses Castro, assessor de comunicação da CBF de Carlos Barbosa E aqui ao meu lado hoje no bate-papo com o Lido está o goleiro da CBF, Léo Oliveira Boa tarde, Léo Boa tarde, boa tarde Ulisses, boa tarde a todos os internautas, todos os fãs da CBF Estamos aí para dar uma entrevista para a Liga Tá certo Lembrando que você também pode mandar sua pergunta aí nos comentários Mande seu comentário, mande sua pergunta E de repente o Léo pode ir respondendo aqui no nosso bate-papo E eu vou começar, Léo, questionando Ontem a CBF teve um jogo importante pela Liga Gaúcha Valeu a classificação da semifinal entre os quatro primeiros da Liga Gaúcha É uma partida que você também foi decisivo defendendo um pênalti ali Que garantiu também a classificação da CBF para a semifinal Queria que tu comentasse um pouco com ele como foi essa partida de ontem E também como é que tem sido essa decisão aí já a segunda vez Que a CBF decide uma partida nos pênaltis da Unibet Isso, ontem nós jogamos pela derrota no primeiro jogo A gente tinha que buscar a vitória no tempo normal E na provocação para não levar os pênaltis, né? Fizemos um grande jogo no tempo normal Ganhamos de 7 a 0 ontem Com muito ímpeto do nosso time Jogamos muito bem, muito forte marcação Dedicá-los todo o tempo E que deu para dar o resultado no tempo normal Na provocação foi um jogo aberto Quando saiu o resultado de uma 1 na provocação E sobrou uns pênaltis ali para Para fazer o melhor possível que eu venho treinando Para tentar pegar algum pênalti, né? Daí os três primeiros eram periferos, pegar o quarto Daí foi lá o Dendri e fez o gol da classificação Bacana E, Léo, tu já é um jogador experiente, né? Já rodou bastante com esse mundo do futsal Até chegar aqui em Carlos Barbosa Eu queria que tu comentasse também Como é que foi a tua trajetória Como é que tu começou no futsal Até chegar aqui em Carlos Barbosa Em vez que essa camisa Isso, eu comecei em 2001, né? Eu era jovenil, mas chegava no principal da UMA Ali de Canoas, que era um rival aqui da CBF Eram os dois maiores clubes do Rio Grande do Sul Na época E fiquei lá até 2006 Depois fui para o Atlântico Joguei um ano, 2007 Voltei para a UMA de novo Depois fui para o Prae Clube De Minas Gerais De Uberlândia, né? E depois acabei indo para a Marichal Para o Rio de Janeiro Onde eu conheci o Marquinhos Que a gente foi Passou dois anos juntos Chegamos no final de liga juntos Foi o Berengal ali Naquela época Depois passei pela Interna Fiquei dois anos também Foi bem legal Joguei com o Falcão Com esses Povos todos fortes Que eram um grande time aqui também No Brasil, né? Daí acabei jogando fora do Brasil E vim parar aqui agora Feliz da vida Vim aqui em Carlos Barbosa Felizão da vida O Marquinhos tem me trago O Lavosier também Tiveram a confiança de me trazendo E mesmo no tempo parado E eu estou aqui à disposição deles Para tentar fazer o melhor possível Pela CBF E como é que foi a tua chegada aqui em Carlos Barbosa? Foi muito difícil a tua adaptação, né? O ano passado Você ficou um tempo parado Mas Como é que foi Essa tua adaptação, né? Logo no início do ano Já teve grandes decisões Como a Supercopa Que você ajudou a conquistar um título E como é que foi esse período aí? Então Foi difícil o início, né? Primeiros 20 dias Estava muito difícil Porque como eu fiquei um ano inteiro parado no passado Claro, fazendo manutenção muscular Tudo, mas Não é a mesma coisa que a intensidade dos treinamentos Numa pré-temporada, né? Então Com muita dedicação dos treinadores O Luciano me treinando o dia inteiro Trabalhando psicológico Também aqui Por eu estar inativo, né? Voltar à atividade Voltar à atividade A nível Do nosso Supercopa Ponto Corinthians Era diferente Eu trabalhei emocional também Que Ele brilhou no emocional Tanto ele quanto o Marquinhos Chegamos numa Numa Final Supercopa Decidida aqui em Carlos Barbosa Cheguei muito bem Bem fisicamente Bem emocionalmente Tecnicamente também E com a ajuda De todos os meus companheiros Que eles me apoiaram desde o início Falaram Léo, vamos Que tu vai conseguir Vai voltar Em alto nível E eu estou aqui hoje Podendo ajudar eles, né? De alguma forma Certo E tu já trabalhou com o Marquinhos Xavier, né? Também no 4 Abril Como tu acabou De falar E aqui em Carlos Barbosa Como é que tem sido A tua relação com o treinador Que agora Também Comandando a seleção brasileira Como é que tu E também os jogadores Vêem essa situação O Marquinhos Tem sido um dos destaques Da liga nacional Agora comandando também A seleção brasileira Como é que tu E os jogadores Vêem essa situação? Nós temos o maior respeito O que ele fala Tudo a gente escuta A gente faz o possível Para votar o que ele fala Em prática, né? E ficamos felizes Da convocação dele Eu acompanho o Marquinhos Faz Desde 2009 2010 Ali eu acompanho De perto o Marquinhos Então eu sei das condições dele E sei que ele merece Ter a seleção E temos uma relação Frente a frente De homens mesmo Eu e ele Que a gente conversa Olha o meu e fala assim Tu errou no lance Ele fala pra mim Tu não foi bem esse lance Conserta isso Eu vou lá e tento consertar Como todos os jogadores E nós trabalhamos dessa forma Ele nos cobra E a gente tenta fazer O melhor possível Para corresponder Dentro de uma área Legal Lembrando O torcedor Que está O pessoal Que está nos assistindo Agora na live Aqui na fanpage Da Liga Nacional de Futsal Você também Pode me mandar Sua pergunta Para o Léo Oliveira A gente vai estar Repassando aqui Para o nosso goleiro Léo Eu gostaria de saber Também Se tu tem alguma inspiração Como profissional Algum goleiro Que tu te inspira Sim Eu Parece até Bem porque Eu não vou daqui Mas ele sabe Que eu gosto muito dele Não que eu me inspira Em tudo que ele fez Porque até é difícil Porque ele jogava demais Eu falo pra ele Que ele jogava demais Gosto dos meninos Gosto do Guida Gosto do Thiago Que pegam muito Que são tipo As referências nossas Hoje Tem grandes goleiros No Futsal brasileiro A maioria dos goleiros Da Liga São craques Então Tudo eu tento Pegar um pouquinho de cara Eu não tenho característica De jogar com os pés Então Pra mim Já é um pouco diferente Então Eu me inspirava muito No Franklin Também Que era um grande goleiro No Brasil E é isso aí Eu me inspirei Me inspirando os melhores Tento me inspirar nos melhores Pra chegar pelo menos Um pouco abaixo deles Pra tentar fazer o melhor possível Pra ficar ali Eles lá e nós aqui embaixo Tentando buscar Um nível um pouco melhor É isso aí Então Como você mesmo falou O ídolo Que você tem É o Lavoisier E ele fez muita história Aqui em Cabos Barbosa E como é que foi Quando você chegou Aqui em Cabos Barbosa Sabendo que tinha Também uma miste Aqui teve um goleiro Que deu praticamente Tudo Com a camisa da CBF Não é que foi Pra te chegar aqui E saber que também Tinha uma responsabilidade De ser um goleiro Isso Sempre a responsabilidade Que em Cabos Barbosa Desde que Desde a época do Bagé Sempre teve grandes goleiras Então foi Bagé, Lavoisier O Wolverine Que foi em 2015 Foram muito bem Mas falando do Lavoisier Foi o goleiro Que provavelmente Deve ter O mais É o goleiro O jogador Que mais tem título Provavelmente Pela CBF Até pelo número De jogos que teve E o respeito grande Quando ele me ligou Eu falo Pai É porque ele confia Um goleiro Trazer um goleiro Que ainda não Ele foi goleiro É porque ele confia No meu trabalho Pra mim foi uma honra Como eu sempre acompanhei De perto Porque eu sou de Porto Alegre Sempre acompanhei De perto da CBF Sempre foi um sonho Estar aqui Que nem diz Marquinhos Não é sonho Porque sonho é dormindo É tipo assim É um desejo Uma vontade Porque era acordado Que nem diz Marquinhos Palavras dele Então a gente Foi uma honra pra mim E estar vestindo Essa camiseta aqui Pra mim É uma honra hoje Estar livre De poder jogar Numa CBF Que pra mim É o maior clube do mundo Do futsal Até com a maior história Do mundo inteiro Não só do Brasil E pra mim É uma honra Estar à frente Nessa camiseta E pra ti Como é que você lida Com essa pressão Para ti Estar aqui Em Carlos Barbosa Vestindo na camisa Do time que mais Venceu a Liga Nacional A pressão é maior Ou tu encara Com a mesma pressão Como se fosse Em outros times A pressão é maior E deve ser maior Porque aqui Tem tendência Sempre a ganhar títulos Então a pressão É maior A gente é mais cobrado Aqui Mas a gente só é cobrado Porque está conseguindo Corresponder em quadra Então é muito bom Estar em time grande E ser cobrado Para isso Muito melhor Que está em time menor E não tem tanta cobreção É melhor estar aqui Sendo cobrado Até excessivamente cobrado Porque a gente precisa Ser cobrado também Para poder render Dente de quadra Tá certo Temos algumas mensagens Do pessoal que está Nos acompanhando Aqui o Erevandro e o Souza Pediram um alandrado Chamaram na parede Obrigado O Carlos também Pedindo para votar Para o Copa Mil Você e o Marquinhos Também o Juninho Rezende E o Carlos Dizendo que você é um paredão E vamos seguir daqui Lembrando que você pode Mandar sua mensagem Para o Léo Oliveira Aqui a gente pode ver E repassar para o nosso goleiro Vamos seguir Sobre essa questão de pressão Muitos goleiros Tem essa fama De passar do vilão A herói E de herói A vilão Como é que é isso Para ti Já viveu muito Essa situação Sim Qualquer erro nosso A gente vira vilão Porque nós somos O último recurso Para não levar gol Às vezes com uma falha Nossa a gente vira vilão Daí uma defesa Que ela Faltando 10 segundos Para acabar o jogo A gente acaba virando um herói Mas é assim Tem que manter todos os olhos Concentrados Para evitar ser o vilão E aconteceu isso daí Para ti nessa temporada Essa semana aconteceu Lá contra o Guarani Eu acabei tomando Eu acabei tomando Um gol de cabeça Numa falha minha E não fui bem no jogo Só que aqui ontem Acabei ajudando A equipe a classificar Pegando perte Não tem a responsabilidade Sobre a vitória Porque nós jogamos demais Ontem Jogamos muito bem ontem Só que de herói A vilão É em tempo curto Isso é legal E essa é a graça De ser goleiro É o herói virando Uma hora para a outra Então a gente tem que manter A carreira inteira concentrada Não dá para vacilar no jogo Tipo assim Entrar desconcentrado Vai falhar Porque é muito rápido É muita pressão No momento que tu Se concentra no segundo jogo 10 segundos Tu acaba levando um gol Então não pode acontecer isso Então tem que sempre Manter o foco Tentar trabalhar Para melhorar cada vez mais Legal E falando um pouco agora Da temporada A CBF No início da temporada A CBF conquistou A Supercopa E logo depois A Libertadores Que foi disputada Em Lima No Peru São dois títulos Em duas competições Ainda está em disputa A Liga Gaúcha E a Liga Nacional Fases decisivas Playoffs Nas duas competições No dia 29 A CBF E o foco decide Uma vaga entre os quatro melhores Como é que tu vê A preparação da CBF Nessa reta final Uma reta final intensa Só playoffs Nas duas competições Isso A nossa preparação Continua a mesma Porque a gente prepara sempre Na maior intensidade O ano inteiro Então não vai mudar a preparação Nós vamos preparar Para o jogo contra o Foz Agora Convido a todos os torcedores Da região De próximo aqui De Porto Alegre Caxias Garibaldi Bento Todos vêm acompanhar E as cidades Daqui da região Vem assistir esse jogo Vai ser um jogão Vamos lotar esse ginásio De Carlos Barbosa Nós precisamos de vocês Para ser uma grande festa Entendeu? Então venham Acompanhem a gente Torçam pela CBF Venham torcer também Pelo Foz Torcedores que torcem Pelo Foz Tem um carinho Pelo Foz Torçam pela CBF Que é daqui Vamos lotar esse ginásio Para ser uma grande festa Porque o Futsal Merece essas festas Lembrando que O Léo falou Que torcedores da região Não são de Carlos Barbosa Que vão comparecer Nessa partida Do dia 29 Muitos torcedores De outras cidades Confirmaram A participação A presença aqui Como Canoas Porto Alegre Pelotas Cidades não só Os arredores da Serra Caúcha Mas também De longe Apenas para assistir Essa partida Eu vi torcedor De Uruguaiana Mandando mensagem Que estava comprando O ingresso Que ia vir até aqui Longe Então é Vem o que vai ser bom O jogo Nós vamos Dedicar o máximo Para tentar sair daqui Com a vitória Nesse jogo do Foz Vamos batalhar Bastante para isso Isso aumenta também Um pouco a responsabilidade Do time Sabendo que Vêm jogadores Torcedores de tão longe Para assistir a CBF Isso é Aumenta muito A nossa responsabilidade E fazer de tudo Para botar Vontade nós vamos ter Dedicação nós vamos ter ao máximo Deu jogo é jogar dentro de quadro Isso nós prometemos para vocês Vontade Dedicação Atitude dentro de baixo Isso aí nós vamos prometer O refutado é dedicado A gente não sabe Como é que vai ser Porque é um jogo Por isso é a beleza do futsal Mas a dedicação Tudo vem para acompanhar Que nós vamos estar A pegada gaúcha Que a gente fala Aquela pegada Que o do Evandro Vai ter sem consequência Tá certo Tem a pergunta do Evandro Aqui no Facebook Na maioria das vezes As oportunidades Chegam de surpresa Quando surgiu A sua primeira oportunidade No princípio de tudo Você já esperava Ou foi uma coisa Que de repente E queria perguntar Se você já pensou E desistir alguma vez Na carreira Sim Primeiramente Eu vou falar do início O meu primeiro jogo Eu tinha 16 anos Eu era o quinto goleiro Eu era o terceiro goleiro de juvenil Consequentemente O quinto goleiro do profissional Tinha o Rogério O Thiago Numa escala Só goleirões Depois era o quinzinho goleiro Era o Conrado E eu era o terceiro Primeiro ano de juvenil Eu era Mas com todo mundo Foi eu e o Thiago Para o jogo Daí deu cinco minutos O Thiago sentiu uma lesão Também Uma pequena lesão Curta E eu joguei com 16 anos No meu primeiro jogo Na Umbra Umbra e reserva Acabamos ganhando O PC falou Traz esse menino No ano que vem Ser do profissional Dei no outro ano Eu já fui profissional E foi assim O meu início Graças a Deus É tudo certo Nesse jogo Tive uma sequência legal Na época Que eu Entrava sempre Para pegar tiro livres Todas as oportunidades Para pegar tiro livre Pelo XCP Eu tentava pegar E daí Voltando agora O final da pergunta O Thiago quis parar Tive vontade de parar Assim o ano passado Onde eu fiquei desempregado Mas já passou Eu devia voltar para parar Agora vou jogar Meus três, quatro anos Ou mais Se me deixar jogar Para tentar ficar jogando Tá certo Agora tem a pergunta Do Roger Sobre o jogo Da Liga Nacional O que você achou Da torcida Do Foz Na primeira partida A torcida Do Foz Que realmente fez Uma torcida Uma festa bonita No jogo de Ita Beleza Eles tem um canto Lá muito bonito Que o narrador Ele puxa o canto E fica bonito de ver Fica legal de jogar Eu gostei demais Eu gosto de jogar De casa cheia Então Quando a torcida vai A gente fica feliz Só de entrar em quadra Arrepia É muito legal Eu sou apaixonado Por isso Tá certo Tem aqui A pergunta do Lucas Como é viver na carreira Quando o técnico Deixa ele Como segundo goleiro Aconteceu também A gente veio Por oportunidades Sempre aproveitar As oportunidades Tanto é Fiquei na reserva Já esse ano Já fiquei na reserva Muito na minha carreira Já fui titular Bastante também É esperar o momento Da oportunidade De voltar Chegar Não reclamar Não ficar reclamando Não ficar se martirizando Ai Eu tô mal Não Não é tô mal Só oportunidades Que os outros têm Que eles aproveitam também E merecem Na primeira do trabalho Como o Henrique Teve aqui a oportunidade Mereceu Merece jogar também Porque ele é um grande goleiro E eu tô aqui Tipo assim Hoje a oportunidade Isso não dá pra mim Mas ela pode ser pra ele Então Não esquentar muito Com a reserva Porque a reserva É da minha passageira E a titularidade É da minha passageira Então a gente pode estar lá em cima Um dia pode estar lá embaixo Pode ser reserva Pode ser terceiro goleiro Às vezes Ou o ultrador Nem quiser escalar mais Então Tudo vai a gente passa Mas são momentos São momentos curtos Onde a gente Às vezes tá por baixo Tá por cima Por baixo É tipo Um ciclo E como é que é essa tua relação Com o Henrique O Henrique Você já atuou Em várias partidas importantes E o Henrique Também já atuou Em muitas partidas Nessa temporada Como é que é a relação Entre vocês Apesar de disputar Uma vaga No time titular da CBF É bem legal Eu gosto dele A gente é companheiro de quarto Pô Ele é um meninão Tem 24 anos Mas a gente bate papo Como adulto Lá no quarto Tudo bem legal Divertido Estar com ele Gosto muito E é um amigo Quando ele tava jogando Não mudou nada Nessa relação Quando eu joguei Não mudou nada Então tem que ser assim Às vezes a gente acha Pela disputa Porque todo mundo Tem um objetivo pessoal Eu tenho Como ele tem Todo mundo quer ser titular Mas o respeito É o principal Primeiro me respeita Que eu respeito ele E a gente era amigo Ele vai na minha casa Onde o outro Tava na casa dele Então não bem É um relacionamento Que também se estende Em todo o vestiário Também da CBF Nessa temporada Então eu tava comentando Tu comentei Eu tenho ontem Que grupo que nós temos Que grupo Não tem nenhum Porque às vezes tem Algum que distou Um pouco do grupo Alguma coisa Esse grupo Mas esse grupo É legal Caramba E quem tá aqui Tem o maior prazer De estar aqui Eu acho que é por isso Porque é bom É bom estar no vestiário É bom estar no grupo É bom viajar Tudo é bom Estar no ônibus Ali é legal Tudo é descontraído Não tem muita brincadeira Mas as brincadeiras São respeitosas Todo mundo se respeita Todo mundo é parceiro Que o colega de trabalho Eu gosto muito Agora vamos focar um pouquinho Na Liga Nacional de Futsal Léo Como é que tu vê Como é que foi a temporada Da CBF Nessa temporada 2017 Na Liga Nacional Na tua visão Foi boa Acabamos a primeira fase Em terceira Fizemos um Demos uma subida Porque a gente tava meio oscilando Depois que nós voltamos Na Libertadores Nós tava oscilando Um pouco O Pitores E tivemos na sequência De umas 5, 6 vitórias seguidas Onde que nos deu Aquela força Pra gente buscar O terceiro A posição mais possível A liderança Da conexão Acabamos na última rodada Ficando em terceira Foi muito boa Agora Eliminamos o Minas E agora temos A decisão contra o Foz Mas nós estamos No caminho certo Fizemos uma boa campanha O ano inteiro Não foi só a Liga Foi desde Desde março Eles estão fazendo Um bom ano E o que esperar Pra essas quartas E final A CBF Lembrando mais uma vez Dia 29 A CBF e Foz Jogo das quartas E final Jogo de volta Das quartas E final Aqui em Carlos Barbosa O que esperar Dessa partida Que quem vencer Leva a classificação O empate Leva o jogo Pra prorrogação Onde a CBF Tem a vantagem Do empate No tempo extra O que tu espera Dessa partida Eu espero Eu espero Que seja um jogão Como eu falei Resultado É o que acontece Dentro de quadro Às vezes o time Que joga melhor Não ganha Mas a gente espera Fazer uma boa partida Como eu disse antes Joga com muita dedicação Muita concentração Postura de vencedores Isso aí pode Nos levar a um nível De vencer esse jogo E vai ser um jogão Porque o time de Foz É bem qualificado Tivemos um jogaço Com os reis lá Que deu um a um Jogamos muito bem Fora de casa Esperamos repetir Essa boa atuação Dentro de casa E o regulamento Diz que Se por um acaso Tem aprovação O empate É nosso Por mérito Porque nós somos Em terceiro E ficamos Acima do Foz Na classificação Exatamente O pessoal Está mandando As suas mensagens Aqui O Erivando Continua mandando Mensagem Agradecendo A tua resposta Aí também O Carlos O Raul O Lucas Também E a gente segue Aqui Léo Uma curiosidade Quantos tempos Tu ainda Pretende jogar Futsal Então Eu pretendo jogar Até o Futsal Deixar eu jogar Mas acredito Que voltou com 33 anos Mas uns 4 Uns 5 anos No máximo Até porque Só o Bagé Nesse que aguentou Muito mais tempo Que aguentou Até porque O meu físico Já é muito maior Muito mais forte Mais pesado Então Não sei se eu aguento 6, 7 anos Mas acho que Uns 4, 5 anos Eu acredito Que consigo jogar ainda Agora tem uma pergunta Do Jean Qual a sua maior virtude Debaixo das traves Então Eu sou goleiro Que Não joga os pés Então Eu tenho que tentar Fazer o meu papel Dentro do gol Embaixo das traves Mesmo Porque eu não vou Lá pra frente Porque eu já não Veria no quinto Então eu tenho que Tentar fazer o meu papel Lá atrás Essa que eu Não digo a maior virtude Mas é a minha maior Característica É tentar pegar Embaixo das traves Certo E você falou Que também Pretende Ser errado Na sua carreira Com 4, 5 anos Quais os teus Maiores objetivos Ainda nesse período Dentro do Futsal Então Eu não ganhei Título mundial ainda Falta esse título Só pra mim Na minha carreira inteira Só falta esse Fui terceiro lugar Em 2013 E Eu jogava na inteira Fui terceiro Me falta o mundial Então eu não quero parar É com o mundial Porque eu acho Que eu completo o álbum Daí eu acabo tendo Todos os títulos Possíveis no Futsal Digo em clubes Na seleção brasileira Ainda faltam alguns Se Deus quiser Marquinhos Um abraço aí Estou brincando Mas em clubes Só falta esse Eu quero pelo menos Ser campeão mundial Que é a CBF Dispulto ano que vem Não estou renovado Não estou nada Só estou comentando Que a minha vontade É permanecer Para jogar Esse mundial Para a CBF E tentar buscar Esse título Que eu não tenho Tá certo A gente vai encerrando Por aqui Só tem uma mensagenzinha Aqui do Renato Ele fez a mesma pergunta O que você achou Da torcida do FOS Mas ele pede Para mandar um abraço Para a torcida organizada Águas da Azul Águas da Azul Um abração aí Valeu Fui um jogasso Foi bem legal Vocês fizeram um show Lá para nós Bem legal Muito obrigado Tá certo Muito obrigado Ao Léo Oliveira Por participar Aqui desse bate-papo Um grande abraço Léo Um abraço a todos aí Que estão assistindo a gente Pô, bem legal Estar aqui com vocês Nesse momento E agradecer A todos os torcedores As perguntas também E venham comparecer Esse jogo aqui No dia 29 Vai ser bem legal Estamos aí à disposição Se quiser me acompanhar Na minha página Minha página lá É o goleiro Léo Oliveira Né No Facebook E o goleiro Léo Oliveira No Instagram Tá bom Me adicionem lá E sigam um pouquinho Do nosso dia a dia Da nossa vida Aqui na CBF Um abraço Tá certo Eu agradeço O Alisson Alisson O Alisson O Alisson Professor de comunicação Do Carlos Barbosa Futsal A gente agradece Mais uma vez O espaço concedido Pela Liga Em mais esse bate-papo Lembrando que No dia 29 Tem a CBF E for as cataratas Pelo jogo de volta Das quartas de final As ingressas Já estão à venda Então Contamos com a presença De todos Eu fico por aqui Um grande abraço E até mais Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço